Oh... Preparem-se para entrar no mundo de fantasia da Casa de Chocolate! Mas, dado para não se reacusarem demais! E agora, com vocês, os palhaços mais safados do Brasil, a Team Espírito! E agora, com vocês, os palhaços mais safados do Brasil, a Team Espírito! E agora, com vocês, os palhaços mais safados do Brasil, a Team Espírito! E agora, com vocês, os palhaços mais safados do Brasil, a Team Espírito! Vem! Na nossa casa tem magia de chocolate e fantasia E como um sonho feito de montão! Vem! Vem a Maria Casquinha rebolando! Steffi no lito te esperando! Em gostosuras de montão! E é de chocolate como um sonho do amor! E é de chocolate pra brincar com você! Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer! E é de chocolate como um sonho do amor! E é de chocolate pra brincar com você! Pode abrir os olhos que esse sonho é pra valer! Leleleuleou! Leleleleia! Corre, vem depressa! Vem com a gente e vem cantar! Leleleu! Lelelea! Corre, vem depressa! Vem com a gente e vem cantar! Olha o bolachinha rolando no chão Se é de chocolate é muito bom Mistra que tem que só quer sorvete O shopping só que quer festa ao tempo inteiro Brigadinho do Bias é o barulho doceiro A nossa casa é o show E é de chocolate pra o nosso amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir meus olhos Que esse sonho é pra valer E é de chocolate como o nosso amor E é de chocolate pra brincar com você Pode abrir meus olhos Que esse sonho é pra valer Assim é nosso puro de aliviar Tchau, pessoal Tchau, 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 tchau Tchau é uma baguncha aqui Tchau, tchau.